Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele, aqui do canal Deixando Rastro. Favoritos do mês hoje aqui no canal, tá gente? Nesse feriadão aí de segunda-feira. E vocês estão aproveitando o feriado? Porque eu vou aproveitar muito bem esse feriado, viu? E assim, gente, muita coisa favorita legal nesse mês, tá? Muito produto de cabelo, muito produto de... Unha, o que vai aparecer aqui? Sendo que eu nunca favoritei, eu acredito eu, de produto de unha, né? E vamos lá. O primeiro produto que eu vou favoritar são um kit de cabelo, que eu acredito que vocês já saibam qual é o kit de cabelo que eu preciso favoritar, que eu seria injusta se eu não favoritasse esse shampoo. Porque ele é aquele shampoo que quando eu quero um milagre, tipo assim, ah, meu cabelo tá opaco, eu preciso do cabelo bom amanhã, eu preciso do meu cabelo bom. E aí ele vem e vem com o milagre dele, tá? Que é o Pantene de hidratação, pra ver aí, gente. O Pantene de 400ml aqui que eu tenho. Vocês já cansaram de ver eu falando bem desse produto, né, gente? Esse shampoo aqui, ele é bom, tá? Shampoo mega hidratante, não embaraça, não deixa com nó, não deixa opaco. Ele vai dar vida, viço bom pro cabelo. É milagre na certa, tá? Então, o Pantene de hidratação é o shampoo que eu favorito nesse mês de agosto, com certeza. É, foi muito elogiado, foi muito falado aí nos usados, vocês estão cansados de ver, né? Então, o Pantene, ele é um shampoo assim que eu sou apaixonada, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Não seria muito, né, como se não fosse tudo. Eu também vou favoritar o condicionador dele, tá? Essa linha merece que tem que ser favoritada aqui, tá, gente? O Pantene, o condicionador de hidratação aí, pro ver, ele é um condicionador ultracondicionante. É visível, assim, que usar o shampoo, o condicionador e a máscara, assim, o cabelo fica aquele cabelo de estrela mesmo, sabe? É um produto que tem um preço acessível, entre aspas, tem mais barato, com certeza, de farmácia. Mas é uma linha que eu já vi na promoção por R$14,99 nas lojas americanas, o kit do shampoo e o condicionador. E vale muito a pena, gente, vocês conhecerem isso aqui. Além do cheiro, cheiro de produtos de rico, tá? Cheiro de riqueza, é Pantene e hidratação. Então, eles vão ser favoritados aqui nesse mês, o shampoo e o condicionador, e ó, maravilhoso. E não fosse tudo, eu também vou favoritar a máscara de hidratação da Pantene, tá, gente? Essa máscara de hidratação aqui da Pantene, de 270ml. Essa máscara aqui, ela é a máscara milagrosa também, é tão bom quanto o shampoo e o condicionador. Eu estaria sendo injusta se eu não botasse ela aqui junto, tá? É muito cheiroso, tá? Pra mim tem cheiro de pêssego, tá? Os produtos da Pantene tem um cheiro bem específico, né? E no meu naí, ele vem cheiro de pêssego. E maravilhosa, essa linha vai ser favoritada agora no mês de agosto. E bora acelerar esse vídeo pra não ficar muito grande, tá? E, ó, top, 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 que é um cabelo reestruturado, cabelo de rico. Aí, os três aí. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Que produto top. E também, de produto de cabelo, eu vou favoritar dois produtos aqui, tá? Ainda na pegada do cabelo aí, né? Eu favorito com toda certeza o soro corretor de dano da Probelly, tá, gente? Esse aqui, que é um produto pós-química da Probelly, tá? É, ele tem um cheiro do fantasy, tá? Eu fiquei, eu mostrei algumas vezes esse produto aqui no canal. E falei pra vocês que tinha cheiro de perfume importado. Que eu não sabia que cheiro era esse. Que eu tava, assim, querendo saber. Me lembra alguma coisa, me lembra alguma coisa. Cheiro do fantasy, tá? Cheiro do fantasy da Britney Spears. Então, se você gosta de perfume doce, gourmand. Tá aqui, ó. Probelly, pós-química, corretor. Tá aqui, ó. É um soro corretor. Que minimiza danos, né? Então, aqui, ele tem aqui alguns benefícios, olha. Ele recupera os danos das químicas. Tem termo ativado. Tem ação energizante, protegendo do calor da chapinha. Reposição de elemento essencial. Reconstrução do elemento celular. E maior penetração na fibra. Cara, é cheio de benefício. Além dele ser, realmente, quando eu uso... Eu uso antes de fazer a chapinha, tá? Antes de fazer a chapinha, escova com o cabelo já seco. Tem que ser usado. E ele fica com o cheiro do fantasy. Ele fica com o cheiro docinho no cabelo. E ele fica com aquele cabelo, assim, não... Parece, assim, que não fez chapinha, sabe? Não ficou ressecado. Ele ajuda muito. Então, com certeza, esse produto da Probelly aqui... É muito fácil de encontrar, tá? Eu encontrei no supermercado de Guanabara. Mas eu já vi em duas perfumarias. E ele tá por lá, tá bom? Tem um desse e tem o lilás dele. Esse aqui é o mais cheiroso. E vai ser favoritado, com certeza, esse corretor... Esse soro aí, né? De cabelo. E ainda de cabelo, eu vou favoritar um óleo de rícino capilar. Bem baratinho. Que eu tenho colocado nas máscaras. E tem dado uma... Um balanço legal. Tem deixado ele um pouquinho mais liso aí, tá? Óleo de rícino capilar da Modelo. Vai ser favoritado nesse mês de agosto. Usei bastante, tá? E ele rende muito. Normalmente, eu uso uma colher, tá? Uma colher aí no creme da máscara capilar. E é maravilhoso, gente. Esse produto aqui... Só sucesso, tá? Ele ajuda bastante na hidratação. Deixa um cabelo melhorzinho. Aí aqui, o benefício dele. Ele é hidratante, umectante e restaurador. Então, tudo de bom, né? Então, óleo de rícino da Modelo. Vai ser favoritado nesse mês de agosto. E aí, vocês estão vendo que eu tô tentando ser mais rápida, né? Aí a pessoa para pra falar. E de óleo corporal, eu vou favoritar um que eu também encontrei no supermercado de Guanabara. Mas que eu também já encontrei em perfumaria. Nessas casas que vendem produtos de cabelo. E ele sempre tá por lá. Que é o Biohidra System com filtro solar. Esse óleo de coco corporal aqui. Que eu tô apaixonada, tá? Você gosta de um cheirinho de coco. Você gosta de um óleo corporal que não vai queimar tua pele no sol. Que você pode passar assim. Depois usar o teu perfume aí doce. E ir pra ir pro sol, né? E andar na rua. Tá aqui. Esse óleo corporal aqui. A marca, acredito que seja essa aqui. Biohidra System, tá? Biohidra System com filtro solar aqui. E tem esse cheiro. Eu adoro cheiro de coco, tá? Ele tem ação desodorante, né? Ele é perfumado. E tem ultra hidratação. E promete pele nutrida e macia. Deixa mesmo, tá? Ele deixa a pele nutrida e macia. E eu gosto muito desse óleo corporal aqui. Eu usei muito. Tô muito feliz com ele aqui. E vai voltar de novo, tá? Já vou ver se eu pego outro. Bem baratinho, gente. Paguei 6 reais nesse óleo corporal aí. Muito bom. Meu Deus. Muito bom. E agora, assim, de produto de pele, eu vou favoritar mais um produto que eu seria injusta, tá? Se ele não aparecesse agora. Esse produto aqui é um kit de home spa, tá? É um kit de skincare completo com tônico... Ai, meu Deus. Com tônico facial, máscara de argila e o hidratante iluminador. O kit da Hidramage Home Spa, gente. Eu não tenho como não favoritar ele, porque eu usei muito em agosto. Eu não fiz uma resenha só dele, mas eu falei dele em um dos usados da semana. Então, você procura os usados da semana. Tem uma playlist aqui no canal só de usados da semana. E também ele aparece, o tônico aparece no vídeo de comprinha de farmácia, tá? Também tá no vídeo de comprinha de farmácia. Então, você procura aí. Bom, o tônico não vai estar aqui, porque ele entrou pro acabados do mês. E eu me desfiz da garrafinha. Vem a garrafinha tônico de facial. E aqui eu tô ainda com a máscara de argila. E esse creme revitalizante iluminador. Eu vou favoritar, porque ele é muito prático. Ele é muito rápido. Então, assim, se você... Ah, eu tô sentindo a minha pele ruim, mas eu tô tão cansada que eu não vou ter tempo. Cara, passa o tônico, que é em dois minutos. Passa o tônico rapidinho. Depois tu vem aqui com a máscara de argila, tá? Fica 20 minutinhos, ó. Tem ação de 20 minutos aí. E tira a máscara. Ela tira super fácil, super simples. E tu já vai sentir o vício da pele melhorar bastante, tá? Melhora bastante, gente. A oleosidade da pele sai, aquela sensação de pele opaca também sai. Parece que ela já sai até toda assim, sabe? Hidratada, reestruturada. E aí você vem com o hidratante. O hidratante, de todos, a máscara pra mim é a mais bacana, sabe? De usar. O hidratante, ele tem cheiro de cânfora, tá? Se você gosta de cheiro de mentol, o cânfora tem cheiro de cânfora. Ele leva mentol e também tem mala leuca, tá? Que também é bom pra pele aí nesse creme. Então, esse kit aqui vem com o tônico, né? E a máscara de argila e o creme. Paguei R$22,90, se eu não me engano, tá? Na compra de farmácia eu falo o preço. Paguei esse preço pelo kit completo. Vou atrás de novo, tá? Só pra vocês verem aqui. Aqui, ó. Rende pra caramba. Usei quatro vezes já. E olha só. Ainda dá pra umas três ou quatro aplicações, gente. Rende muito isso aqui, tá? Maravilhoso. E eu vou favoritar com certeza nesse mês esse kit de home spa. Porque merece, tá? Esse aqui é o creme de cânfora, né? Isso aqui rende muito também, gente. Espalha pra caramba. Ó, bem consistente. Cheirinho de cânfora que eu gosto muito desse cheirinho de cânfora. E eu gostei muito, tá? É um kit prático. É um kit aí pra você que ou tem preguiça de cuidar da pele do rosto. Ou não tem tempo, tá cansada. Me salvou várias vezes, gente. De eu estar no final do dia cansada. E eu passar isso aqui, tá? Duas vezes na semana, suficiente. Suficiente aí. E aí já ajuda, gente, né? Já ajuda quem não tem tanto tempo. Quem tá muito ocupada, cansada. Já ajuda bastante. Então, hidra mais home spa favoritada aí em agosto. Agora, de favoritos também. Eu vou favoritar dois hidratantes corporais, tá? São três, mas o último vai entrar junto com o perfume, com o Beryl Splash, que eu vou favoritar nesse mês. E eu favorito, com certeza, nesse mês o Monange de frutas vermelhas, tá, gente? Esse aqui vai ser favoritado porque ele é muito cheiroso. Além dele ter um cheiro de frutas misturadas, sabe? De vitamina de fruta gostoso. Ele combina com quase todos os perfumes que eu tenho, sabe? Com quase todos. Não tem quase um perfume que não combine. Até com floral adocicado ele combina. Então, o Monange de frutas vermelhas é um bom hidratante. Ele hidrata legal. Cheiroso. Tem resenha dos Monanges, tá? Eu vou deixar passando bem aqui em cima a resenha de todos eles. E esse aqui vai ser favoritado nesse mês, tá bom? E, assim, só sucesso esses Monanges, gente. Eu sou a garota Monange, tá? Eu até falei... A Cizinha Cheirosa tá falando que a Monange tem que me patrocinar. Então, Monange... Pode me patrocinar que eu tô aqui. E outro também da mesma marca da Monange. Eu vou favoritar porque tem que ser favoritado, né? Que coisa boa. A gente favorita mesmo. Fez diferença? Fez? Fez diferença. Monange pele extra seca também vai ser favoritado nesse mês. Por quê? Ele tem uma textura diferente dos outros hidratantes da Monange. Ele é pastoso, tá? Ele é bem líquido, mas ele parece uma pasta, uma cola. Então, pra pele extra seca, como é o meu tipo de pele, ele se encaixou super bem. Se encaixou muito bem. Deu super certo. Então, assim... Eu realmente achei que fez a diferença. Eu gosto muito de usar no frio, tá? Com pele... Com a pele muito ressecada. Mas também no calor. Não tem problema nenhum, já que a minha pele é muito seca. Então, esse Monange aqui vai ser favoritado. Também tá no vídeo dos Monanges. Aí você acompanha aí se você quer saber um pouquinho mais sobre a textura dele, tá? E esse aqui fez diferença. E vai continuar fazendo, né? Vou me levantar aqui pra ajeitar esse aqui. Tá aqui. Ponto. Tá aí atrás porque não tem espaço mais. Não, vou botar ele aqui. Ô, meu Deus. Tem que ficar organizado. Esse toque que não me deixa. E agora eu vou favoritar também uma máscara de cílios que eu nunca tinha mostrado aqui no canal, né? Não é muito intuito do canal. Mas essa máscara de cílios é a única que eu tenho porque eu dei uma máscara da Ruby Rose que eu não tinha gostado. E eu fiquei só com essa porque essa aqui não precisa nem cílio postiço porque é cílio de boneca, tá? Cílio de boneca, que é a bombástico de volume, tá? É a bombástico da Vult, gente. E essa máscara de cílio aqui, tá? Vult, bombástico, volume. E aqui, ó, a máscara de cílio preta. Ela promete mega volume. Aqui, bora ver se foca. Promete mega volume. Aí, é preta. E, gente, essa máscara aqui... Eu vou mostrar o aplicador pra vocês. Ela é muito prática, sabe? Ela renova o olhar, assim, na mesma passada. Só numa passada ela já dá aquela enchida nos cílios, sabe? E o meu cílios... Ele até... Eu tenho até bastante cílios, sabe? Mas ele não é tão encurvado. E esse aqui, além dele encurvar, ele dá aquele volumão, sabe? E que máscara top, gente. Que máscara top. Eu acho que essa aqui é a terceira que eu tenho já dessa. E eu já vi dela nas drogarias Venâncio, tá? Vi na Venâncio uma azul escura que eu ainda não experimentei. E essa rosa aqui é a que eu mais gosto de volume. Favorito com certeza. Que máscara top, gente. Que cílio de boneca que deixa isso aqui, hein? Adoro. Essa máscara é muito boa. E agora sim, vamos favoritar agora três produtinhos de unhas. Pela primeira vez entrando no canal. Porque a gente quer praticidade, né? Você quer praticidade? Quer que seque rápido o negócio? Além de secar rápido, tem um cheiro bem gostoso. É bacana de usar. Rende muito, tá? Secante da Risqué vai ser favoritável nesse mês. Porque foi um daqueles produtos que me ajudaram muito, tá? Na questão da rapidez aí das unhas. E de não dormir. De dormir e não ficar com aquela unha toda engilhada, né? A unha parecia até maracujá. Porque realmente ficava toda engilhada. Eu costumo fazer a unha à noite. Então, só aqui, gente, a mão na roda pra quem, sabe, tem pressa, tá? Pra quem anda com pressa, tá? Eu sou apressada. Então, eu ando com pressa. E aí, isso aqui me ajudou muito. Secante da Risqué, com certeza, um dos melhores secantes, tá? Bem baratinho aí nas lojas americanas, tá? E rende muito. Ainda tem bastante aí. De esmalte, eu vou favoritar dois, tá? Nesse mês. Um é um extra brilho que eu achei muito bom. Ele até... Eu achei ele melhor do que o verniz da Risqué. E olha que eu gosto da Risqué, gente. E o esmalte também da mesma marca. Que foi um esmalte que ele foi muito elogiado, não só em vídeo. Mas, pessoalmente, coisa que é muito raro eu ser elogiado. Porque eu não sou nem uma expert em fazer unha. Mas ele brilhava tanto. Brilhava tanto. Que chamava a atenção, tá? Que é o Gabriele da Colorama, gente. Esse esmalte vermelho. Isso aqui é pra quem gosta do vermelho sangue, tá? Gabriele cremoso aí da Colorama. Com certeza que é o favorito daqui do mês. Esse esmalte fez sucesso por aqui. E também fez sucesso aí nos vídeos, tá? Então, assim. Ele chama a atenção mesmo. E ele junto com isso aqui. O extra brilho também da Colorama. Pra mim, o extra brilho da Colorama, ele faz até mais um resultado mais bonito, sabe? Do que o verniz da Risqué. Pra mim, bateu o verniz da Risqué isso aqui, tá? E eu gostei muito desses dois aqui. Colorama é marca boa, tá? Tudo de bom. Os esmaltes da Colorama, aplicador, pincel, maravilhoso. Então, Colorama, Gabriele cremoso e o extra brilho junto. Usem isso aqui junto que vocês vão ver. Se você gosta de vermelho, dá uma ousada nesses dois. Procura esse Gabriele aí. Que aí você vai ficar assim. O poder, minha amiga. O poder, tá? Muito bom. Agora, eu vou favoritar o cheiro do mês, tá? O perfume. Na verdade, é um body splash e um hidratante. Que talvez quem acompanha o canal já saiba que eu vou falar dele aqui. Porque no frio ele tem me servido muito. Mais um que é injustiça não botar ele aqui. Porque ele me acompanhou muito nesse mês de agosto, no frio. Me passa uma sensação boa, sabe? Ao mesmo tempo que é uma volta aí na infância. E também a gente fica cheirosinha. Dorme gostoso. Hidrata gostoso. Pega uma colher, tá? Pega uma colher. Cuide-se bem. Delight Delight vai ser o favorito de agosto, tá? Eu vou sempre favoritar só um perfume. Que vai ser o perfume destaque do mês, tá? E o Cuide-se Bem, Delight Delight. Ele foi o body splash que me acompanhou com sucesso aí nesse mês de agosto. Super cheiroso, gente. É um body splash muito gostoso, muito bom. E perfume doce, tá? Aquela fragrância doce com um doce de sorvete napolitano. Como não fosse tudo, né? Como não fosse tudo. Eu vou favoritar a máscara dele também. Esse pote de sorvete aqui, tá? O Delight Delight. O cheiro que se resume esse kit aqui, esse conjunto. É o cheiro de sorvete napolitano, tá? Com morangos. Muitos morangos. Muitos morangos. E... Só que ele é muito gostoso, cara. Tem gente que sente chocolate branco. Tem gente que sente cheiro de chocolate branco quando eu uso isso aqui. E eu acho, assim, um kit maravilhoso, tá? A Boticário, ela tá de parabéns aí nessa linha da Cuide-se Bem. Porque é Sambora Splash que valem muito a pena. E... Sabe? Tá sempre na boca do povo aí. E vale a pena, tá? Ele vai ser favoritado nesse mês porque ele merece estar aqui nesse feriadão, tá? E ele também vai encerrar o vídeo de favoritos desse mês. Assim. Se despedindo assim. Com uma foto bem bonita que eu vou botar essa capa aí. Que é essa foto aí. Tá bom? Então, gente. Um super beijo pra vocês. Obrigada por estar aqui até o final do vídeo, tá? Um ótimo feriado pra vocês. É uma semana muito boa, tá? Pra vocês que comecem com o pé direito aí, tá? Com tudo dando certo. Que é o que a gente quer, né? E essa semana eu vou tentar postar mais vídeos. Eu vou postar vídeo de resenhas de perfumes direto essa semana. Então, diretão assim. Talvez amanhã ou quarta já tenha, tá? Quarta-feira com certeza já vai ter. Então, um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E obrigado, gente. Tchau. Tchau.